E para falar sobre o bruxismo e a prevalência dele maior ainda nesse período de pandemia, eu vou conversar com o cirurgião dentista, doutor Renato. Doutor Renato, procede essa informação de que o bruxismo, ele mais que dobrou nesse período de pandemia? Isso mesmo, Esteves. Realmente, nós temos notados de um ano para cá, até um pouquinho mais quando começou a pandemia, que esse número tem aumentado cada vez mais. Por quê? As pessoas estão nessa insegurança, incerteza em tudo que nós estamos vivendo. E com isso, não tem tido um bom sono, o estresse tem aumentado bastante, o psicológico, no geral, tem afetado muitas pessoas. E acaba desembocando na boca, isso? Isso, e acaba tendo essa relação, afetando a nossa boca, a nossa cavidade oral, os nossos dentes. Doutor, o que é o bruxismo? O bruxismo, ele é uma atividade oral caracterizada pelo quê? Pelo ranger, o esfregar os dentes, ou apertar os dentes. Ele é isso. Agora, tem tipos, tem vários tipos também, de bruxismo. Isso, tem o bruxismo diurno, que ele é caracterizado normalmente durante o dia. Isso é uma semioclusão, é um movimento semivoluntário da mandíbula durante o dia. Mas, normalmente, é por apertar e não por esfregar. Na maioria dos casos, é apertar. E tem o noturno também. Isso, tem o noturno. O noturno, normalmente, ele é um movimento assim, involuntário, no qual as pessoas estão num sono, né? E ali, o movimento é de esfregar. Muito mais esfregar, mas também tem o apertar. Agora, doutor, e como que a pessoa sabe que ela está com bruxismo? Quais são os sintomas? Como que ele se apresenta, né? A pessoa, normalmente, ela começa, ela sente dores, né? E um sintoma bem evidente, quando ela começa a notar o desgaste no dente, né? Normalmente, o que que acontece? Ela vê esses desgastes e, com isso, tem uma certa sensibilidade, com água gelada, normalmente, com temperaturas. É mais isso que ela consegue perceber. E como que ela faz esse diagnóstico, né? Na verdade, o profissional, né? Como que é feito esse diagnóstico? A gente, logo, marca uma consulta, né? Ali, porque a pessoa nos procura, que tem, está tendo alguns sintomas. E vem até nós, a gente faz um exame clínico ali na boca, né? Em alguns casos, a gente também faz uma radiografia panorâmica para verificar a parte interna desses dentes, a parte óssea. E a gente conclui ali com o relato do paciente no dia a dia, como está sendo, né? O seu sono, como que é a alimentação. E a gente conclui e fecha o diagnóstico num possível aí bruxismo. Agora, tratar. Como é que esse tratamento? É complicado? Ele é rápido? Como é que é esse tratamento? Ó, ele, o tratamento em si, não existe um único tratamento. E nem uma cura para isso, né? O que é isso? O que a gente faz normalmente? Ele é um tratamento multiprofissional, né? Então, ele envolve fármacos, ele envolve o psicológico e também o odontológico, né? Então, a gente, é um trabalho multiprofissional. Agora, e na infância? É só bruxismo, é só adulto que tem? Crianças também podem sofrer com esse problema? Sim, sim. A criança também sofre disso também. Mas hoje, mais adolescentes e adultos. Aumentou em 22% o aumento do bruxismo, né? Elevou isso. Por conta da situação que a gente já comentou lá no início, né? De um ano e pouco para cá. Por conta do estresse, né? A preocupação das pessoas. E tudo isso que a gente está vivendo, infelizmente, nesse momento. E outras doenças também, né? Tudo passa pela boca. A gente não dá assim tanta importância, né? Para a saúde bucal. E se atém só aos dentes, né? A boca também é um sistema bem complexo, né? Precisa tomar muitos cuidados com ela também, né, doutor? É isso mesmo. Todo mundo já ouviu, né? Que a saúde começa pela boca, né? Então, isso é uma grande verdade. E não é à toa que nós estamos usando máscaras, né? Agora, com relação a... Por exemplo, eu vou citar fumantes, né? Então, tem fumantes, tem álcool. Quem consome um certo nível de álcool, também isso influencia muito. Para você ter uma ideia. Fumantes, ele tem de duas vezes mais chances do que qualquer outra pessoa a desenvolver o bruxismo. Então, isso é um fator bem relevante. Conselho, então. Ó, o meu conselho, né? Como cirurgião dentista, sentiu, né? Percebeu os sintomas aí que eu citei. Procure um dentista, procure a nossa clínica. Estamos à disposição. Nós iremos indicar um tratamento ideal, né? Logo, com a nossa área, odontologia, mas também caminhamos para outros profissionais. Na nossa área, o quê? A gente vai entrar com uma placa de bruxismo, né? Que é uma placa rígida de acrílico. E isso vai evitar o quê? O desgaste dentário. Então, eu peço para que todos aqueles que tenham alguns sintomas que eu citei, procure a gente, que nós estaremos aqui para auxiliar, orientar e tirar todas as dúvidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.